Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já peço aquele like massa, maroto, que você vai dar essa moral pra gente, beleza? Vamos às nossas pautas pra gente começar arrebentando e jogando duro, tem contratação para a base do Bahia, o Bahia fecha a contratação de atacante para o sub-20, é o Alisson, ele tem dezessete anos, estava inclusive na base do Atlético Paranaense nesse segundo semestre de dois mil e vinte e dois, né? Mas também foi criado no Fluminense de feira, jogou contra o Bahia inclusive este atleta na época ainda no sub-dezessete. A equipe tricolor está em preparação para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20, marcado para começar no dia primeiro de março, nós vamos estar juntinho acompanhando. Com isso, o Bahia vem reforçando a sua equipe sub-20 para justamente ser bem competitiva nesta temporada dois mil e vinte e três. O Bahia colocou uma equipe sub-20 praticamente para jogar contra a equipe do Doce Mel, essa turma está encorpando, está se entrosando, né? Chegou o novo técnico, ele estava no sub-dezessete, foi para o sub-20 e o Bahia está no mercado fazendo contratações. O Alisson é um ponta-direita, serelepe, rápido, né? Gosta do drible e tomara que dê certo aqui no esquadrão de aço. Detalhe importante é que ele quando jogou contra o Bahia no sub-dezessete, ele tinha dezesseis anos e era titular do Fluminense de feira. Teve a oportunidade do atleta paranaense, vida que segue, não deu certo aqui no Bahia, tomara que ele possa desempenhar o seu futebol e, claro, amadurecer, aprender e quem sabe chegar na equipe principal do Esporte Clube Bahia, o que mais nós queremos, beleza? Tá aí na tela também o Caio Vidal sem espaço, atacante, está rescindindo o contrato com o Bahia, está negociando e deverá ser anunciado que não ficará para o restante da temporada dois mil e vinte e três. Emprestado pelo Internacional até junho, o atacante negocia uma rescisão contratual com o esquadrão de aço, que deve ser confirmada no início dessa semana. A informação dando os créditos é do Bahia Notícias e também está publicada no portal SC Bahia. Último jogador a ser contratado pelo esquadrão em dois mil e vinte e dois, ainda sobre a gestão do Eduardo Friedland, Vidal demorou cerca de um mês para ficar rápido, ele chegou ainda lesionado, né? E disputou oito partidas no final da Série B. Em dois mil e vinte e três, o técnico Renato Paiva chegou a colocá-lo para jogar em três oportunidades, inclusive em duas participações ele chegou a ser o titular do Bahia, mas não agradou. Sua última atuação aconteceu contra a equipe da Jacobinense. No total, Caio Vidal vai se despedir do Bahia com onze jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. É meu amigão, produtividade bem baixa do Caio Vidal, vida que segue pra ele, ele vai para um outro clube, de fato o Caio Vidal não foi bem nessa passagem pelo Esporte Clube Bahia. Tá aí na tela, zagueiro volta a treinar após lesão. É meu amigão, é o Gabriel Xavier, ainda não estreou, fez temporada dois mil e vinte e dois, eu gostei do Gabriel Xavier, sinceramente, gostei do Gabriel Xavier, mas infelizmente se machucou, está se recuperando. O técnico Renato Paiva voltou a contar com o zagueiro nos treinamentos realizados, inclusive na manhã deste domingo. Pronto pra jogar, o defensor se junta na disputa por uma posição do setor defensivo, que vem sendo motivo de questionamentos no início da temporada. Eu acho que os zagueiros do Bahia começaram bem, no entanto, há uma queda de desempenho, que também não é uma queda de desempenho somente da zaga não, né? Agora, tem erros individuais, o Raul Gustavo, por exemplo, precisa melhorar muito aí o passe, ele teve uma queda. Começou bem, mas depois caiu do desempenho. Gabriel se firmou como peça do elenco principal em dois mil e vinte e dois e busca sua primeira chance em campo neste ano. Tomara que dê tudo certo para o Gabriel Xavier, jogou ali na linha de três, né? Com três zagueiros, jogava bem, tem confiança, o Enderson gostava de atletas mais experientes, ele acabava perdendo espaço quando o Enderson, o próprio Enderson que começou com a linha de três zagueiros, depois ele tira e aí o Gabriel começou a perder espaço, mas quando entrava naquelas lesões do Luiz Otávio, ele entrava bem, dava conta do recado. Canu, Raul Gustavo, Gabriel Xavier, acredito que esses três zagueiros aí pode sim, e o Marcos Victor também a gente não pode esquecer, pode sim dar continuidade ao seu trabalho. No entanto, é sempre bom estar observando, de fato, a zaga do esquadrão de aço tem uma queda de desempenho, no entanto, a gente também tem que olhar para o time todo, o time todo também há uma, não é queda de desempenho, o time todo no total, na minha opinião é falta de desenvolvimento, mas se vê sim, erros ali na zaga também muito individual, né? Volto a repetir, eu acho que o Raul Gustavo tem uma queda sim, começou bem, mas infelizmente ele não vem fazendo bons jogos, tá muito inseguro agora, tá bom? Gabriel Xavier se recuperando, pode sim, joga ali do lado esquerdo, pode sim ser um atleta que vá motivar essa competição e cada um vai melhorar o seu futebol, só o esquadrão de aço tem a ganhar, beleza? Meu amigo de fé, minha amiga de fé, gostou do nosso conteúdo? Claro, muito obrigado, muito obrigado mesmo, graças a vocês, estamos com mais de oito mil inscritos, somos oito mil e oitenta, um número bem legal, mas peço a você que nos ajude pra chegar em dez mil, ali no mês de abril, né? Vai ter narração massa do Campeonato Brasileiro Série A, aonde nós estaremos na competição mais importante do ano, então, vamos chegar em abril a dez mil inscritos, conto com você, todo mundo likezando aí, deixando aquele like, todo mundo copiando nosso link nas suas redes sociais e claro, evidente, chegou agora recentemente, gostou do nosso conteúdo, tá acompanhando? Muito obrigado pela sua audiência e dica pra galera, vamos indicar pra galera, o pessoal que chegou agora também pode se inscrever, fica à vontade, nossa família é grande, mas sempre cabe muita gente, tá bom? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado, valeu!